Vou botar números inicialmente mais agradáveis, pra gente não sofrer aqui nesse primeiro exemplo. Então deixa eu ver, pra ficar bem bonito, 60 vou chamar de R3, vou botar 30 aqui em cima, 30 ohms, e aqui eu vou botar 80, não fica magoado, 80. Lembra, como eu quero que tenha pelo menos 6A passando, eu vou botar 600V, show de bola. Primeira coisa importante de tu identificar, que perguntas básicas podemos fazer sobre esse circuito? Resistência equivalente, mais uma vez, a corrente em cada um dos resistores, I1, I2, I3 e até na bateria, as correntes. E as voltagens, eu quero saber qual é a voltagem que está atuando no segmento 1, no R1, no R2, no R3, é isso aí. Então já sabemos as perguntas que nós vamos enfrentar. Uma coisa que eu percebi que a galera na outra sala acabou não fazendo e atrapalhou alguns alunos na hora que eles foram tentar, é que eles não foram redesenhando o circuito. Eu vou pegar esse circuito um pouco maior e vou fazer uma operação dele para transformar em um circuito mais fácil de compreender. Essa aqui, eu vou manter, 80. Mas como é que a gente soma dois resistores em um paralelo? Vocês lembram? Que legal, uma galera lembrando 1 sobre o R equivalente, 1 sobre 30. Em vez de só somar como na associação em série, a gente soma os inversos. É isso aí, tira o NMC, divide, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 32, 2 vezes 1, 2. Certo? Tu poderia agora fazer o que eu escrevo, eu prefiro inverter ambos os lados. Fica 60 sobre 3, que na matemática profunda. Olha como é chato achar o resistor equivalente em paralelo. Fica tranquilo que futuramente eu vou te dar um macete, para tu fazer isso mentalmente bem rápido. Certo? Mas por enquanto é bacana tu saber como é a fórmula clássica. Quer dizer que esses dois juntos em paralelo equivalem a um só de... Vai dizer que o circuito não ficou bem mais amistoso agora. Pô, já está bem aqui, ficou igual aquele primeiro. Delícia. E agora, em série, fica... Só somar. Só somar fica... Muito obrigado. 100 ou a voltagem de 600 volts. O que eu já posso calcular a respeito desse circuito diminuto? A corrente, parabéns, V igual a R vezes I. Observem que eu não estou chamando de V1, R1 e I1, porque eu estou aplicando no circuito como um todo. 600, 100, está multiplicando, passa dividido, que é dividido em zeros. Cuidado, gente, esse circuito nem existe. Foi só uma ferramenta para eu matar esse circuito real aqui. Eu sei que nesse circuito hipotético chega 6A aqui. Quanto é que passa aqui? E aqui? 6A. Quanto é que sai aqui? 6A. Aqui chega, porém, embora os números sejam fáceis e me permitam imaginar de cabeça quais são os valores, a priori eu não sei quanto é que é o I2 e quanto é que é o I3. Porém, esse I2 e esse I3, quando chegam aqui, voltam a ser 6A. Então eu já sei I1, né? Concorda comigo? Tu vê, cara, é bacana tu estar consciente naquilo que tu está fazendo. Eu criei um circuito que não existe, criei outro circuito que não existe, e a partir desse fui descobrindo a realidade que acontecia no circuito original. Já sei o R deste e sei o I deste. O que eu posso calcular nele? V igual a R vezes I dele, forma sagrada. V1, não sei. Esse 600 está dividido um pouco aqui, um pouco nesses. 80, que é o R1, 6x8, 48 com 0, parabéns, 480. É bom senso, se eu tinha 600 volts disponíveis e usei 480 desse, quanto é que sobrou para esses? Claro, quer dizer que V2 tem que ser igual a V3, pois estão em paralelo, e é a diferença, 600 menos 480, 120. Galera, observem que essa técnica de pegar o total e subtrair o que eu tinha já usado, só vale quando só tem uma associação em paralelo, né? Se tivesse outra em paralelo aqui do lado, eu já não conseguia fazer essa técnica. Eu teria que usar outra técnica. Eu teria que usar isso aqui, ó. Esse resistor nem existe, mas ele é equivalente a esses dois. Se eu sei o R e sei o I, dá para achar o V? V igual a R vezes I. V igual a 20 vezes 6, que é igual a? Tu vê, ó, eu não precisava ter achado esse 120 da maneira que eu fiz, eu poderia ter calculado pelo circuito equivalente. Agora comigo, essa ferramenta aqui, ó, achar esse 120 dessa maneira é mais poderoso do que tu pegar o total e subtrair o que tu gastou. Porque podia ter um pouco aqui também, podia ter outro em paralelo aqui. Isso ia complicar a minha vida. Por aqui ficou fácil, ó. R20 e 6. Tu percebeu que por caminhos diferentes eu confirmei a mesma informação? Tá claro isso? Por caminhos diferentes eu confirmei que esses caras em paralelo recebem? Quanto? Ah, 120. Beleza. Falta o que então? Só falta? Já achei todos os V, não foi? Já achei o I1. Falta só quem, galera? O I2 e o I3. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Isso faz diferença. Essa organização faz toda a diferença. Tem que treinar. No dia do vestibular vai colocar os números, os nomezinhos que o teu exercício não fazia. Te habitua. 120, parabéns. Eu já sei a voltagem. 30. E aí eu vou calcular o I2. Tá multiplicando? Passa? 4 amperes. Pensa bem. Se chega a 6 e passa 4 por cima, tem que passar 2 por baixo. Vamos conferir. A voltagem é 120. O R é 60. Tá multiplicando? Passa? Realmente, ó. 2 amperes. Matamos o circuito. Calculamos a voltagem e a corrente em todo o mundo. Show de bola. É isso que eu preciso que tu aprenda a fazer nesse começo, nesse retorno. Certo? Depois eu posso até avacalhar, botar mais um em paralelo, com mais um em série, fazer o que eu quiser. Porque a técnica é idêntica. Esse é o circuito misto mais simples que pode existir. Mas depois que tu aprender a resolver ele, tu vai resolver qualquer outro, porque a técnica é idêntica, só fica mais trabalhoso, lógico. Vai! Vou trocar aí, vou botar em rosinha aqui. Essa é pra ti, ó. Galera, quando eu trocar esses números aqui, gente, as correntes vão valer? Teve gente na outra sala que saiu usando um cis que eu calculei no anterior. Fiquei preocupado. Eu vou trocar os dados e tu vai começar a fazer. Depois eu vou passar ele ali, por ali do lado, pra ninguém se confundir. Já te atento, meu querido. Só deixa eu selecionar números bonitos. 12, 60, vou manter esse aqui, que vai ficar bonito. 12 e 60. Aqui eu vou botar 40. E eu vou deixar os 600. Não, não, vou botar 60 aqui, dá uma vergonzinha, fica bonito. Pronto, 60. Tá ali, ó. Tenta agora, tem cola no quadro, cara. Tem cola no quadro. Tenta limitar, ó, os novos R's e a nova voltagem. O que que tu vai calcular? O I e o V em todo mundo. Porque pra poder calcular o I e o V, tu vai ter que achar esse equivalente na marra. Não tem jeito, né? Vai! Em seguida eu já vou dando umas ajudinhas. Quem empacar me chama na carteira voando, que eu te ajudo. Tô indo. Fala, meu querido. É, nesse exercício aí, aquele I que eu achei de um 6 amperes ali, eu uso pra todos ou não tem que calcular o separado pra cá? Tem que calcular? Ó, eu só pude usar esse 6 pra esse sujeito aqui, ó. Porque eu fui acompanhando a corrente, eu vi que esse I ia se dividir, aí eu não sei quanto ia pra cada um, mas eu vi depois que os fios se uniam de novo, tá vendo? Então eu percebi que esse 6 amperes era igual aqui e aqui, mas eu não sabia quando ia pra cima e quando ia pra baixo. Então aqueles 6 que a gente calculou lá, eu só pude usar pro 1. Depois que eu calculei a voltagem no 1, eu fiz 600 menos 480, que deu 120, e calculei separado, ó, o I2 e o I3, ó. Aí eu descobri que foi 4 pra cima e 2 pra baixo. Aí é exatamente o que eu falo, calcula separadamente. Olha só, é 40 ohms, né, pessoal? Pessoal, a bateria tá aqui embaixo, obrigado, garoto, muito atento, adorei. É o homem, eu juro. Vê pra cá. Faz um esforço.